Fala galera aqui, quem fala vagabes humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e guirizada nesse vídeo vou falar muitas novidades do Fortnite Battle Royale hoje teve a atualização do patch 8.2, muitas novidades chegaram no jogo e uma dessas novidades foi a nova armadilha, certo? a armadilha de dardos envenenados pra quem não jogou o jogo depois que teve a atualização de hoje essa armadilha é como se fosse aquela armadilha de dano comum você coloca ela, pode ser na parede, no chão, no teto e ela dá 80 de dano na vida dos oponentes mas é somente na vida, tá? o seu oponente pode estar lá com 100 de escudo e 100 de vida ele vai perder 80 da sua vida, o escudo não importa ou seja, é muito útil para finais de partidas quando o pessoal está perdendo vida lá na tempestade só que é o seguinte, tem uma parada que eu sei que muita gente vai acabar sofrendo com isso eu quero compartilhar essa dica com vocês essa armadilha, galera, ela não causa dano somente quando seu inimigo está perto dela aquela armadilha de espinho, né, normal ela só ativa quando você chegar perto dela, sabe? mas essa nova armadilha de dardos ativa muito mais longe olhem só, eu coloquei ela numa parede lá no fundão eu fiquei bem distante e aos poucos eu ia me aproximando dela pra ver quando que ela ia ativar, sabe? e manos, ela ativou quando eu estava até um pouco longe então tomem muito cuidado com isso essa armadilha é muito poderosa tira 80 de dano apenas da sua vida e também ela ativa, né, de longe, né, vou dizer assim bem mais longe do que a armadilha comum, né, de espinho e isso está escrito sim nos patch notes mas eu sei que muita gente não tem muita noção por isso eu deixei de mostrar aqui na prática pra vocês e já que eu toquei no assunto de armadilha depois da atualização de hoje a armadilha de espinho, digamos que foi nerfada você não consegue mais colocar ela em paredes que estão apoiadas, né, do lado das escadas sabe quando você coloca, né, seu inimigo, né, prende ele numa box você tenta colocar armadilha do lado da escada então, agora isso não funciona mais bom, se você não entendeu, né, está aí o vídeo pra você dar uma analisada ok, so in the latest patch, 8.2 or whatever they broke traps I don't know if this was intended or if it's a bug but say someone ramps over you, you cone them, box them in typical trap play if there's a ramp here, you cannot place traps on these sidewalls I don't know why if the ramp is edited, you can place them but if the ramp is there, you cannot place you can place it on the floor, you can place it on the roof if the ramp is edited but you can't, you can't place it on these walls I don't know why and vice versa say you ramp over someone, you box them in you cannot put traps on these sidewalls or the new traps neither trap works I don't know if this was intended or if it's a bug but I'm not a fan and I would like it reverted ASAP, please como deu pra perceber, você não consegue colocar as armadilhas nas paredes do lado das escadas estando em cima da escada ou embaixo dela e essa mudança, com certeza vai afetar a gameplay de muitos jogadores porque hoje em dia muita gente usa armadilha direto nas partidas, tá ligado? muita gente faz aquela técnica da box colocar o seu inimigo dentro de uma caixa e você encher essa caixa de armadilha e acabar eliminando o inimigo dessa forma atualmente as armadilhas são itens extremamente fortes e como eu disse, essa mudança iria afetar a gameplay de muita gente por isso a galera está discutindo se isso foi proposital da Epic Games ou se trata de um bug e é muito provável que isso se trata de um bug, tá? porque não tem nada nas notas do patch da atualização de hoje falando sobre essa mudança nas armadilhas e tudo que é mudança no jogo eles colocam nas notas do patch e como não tem nada falando sobre isso é provável que se trata de um bug mesmo e que eles vão corrigir isso, né? já nos próximos dias eu realmente espero que se trata de um bug já que iria mudar a gameplay, né? de várias pessoas aí, né? que adoram usar as armadilhas com essa técnica e galera, outro assunto que está gerando muita polêmica dentro da comunidade do jogo depois da atualização de hoje é a mudança geral na gameplay, certo? hoje eles voltaram com uma gameplay antiga onde o limite de recursos é mil de cada material ou seja, três mil no total o dobro, né? do que era ontem, vou dizer assim mas você não ganha mais vida ou escudo ao eliminar os oponentes e tipo assim, mano eles tinham feito essa mudança, né? de gameplay em fevereiro do ano passado desse ano, na verdade, né? faz um pouco mais de um mês e a galera de lá pra cá se acostumou muito com esse novo estilo de jogo, né? o pessoal ficou rushando muito mais porque quando você eliminava os oponentes você ganhava escudo então você não precisava ficar parando toda hora pra se curar, né? então acabava deixando o jogo muito mais rápido a galera rushando bem mais ficar muito mais frenético mas hoje eles voltaram com o modo antigo, né? onde prioriza mais a construção e não as suas eliminações vou dizer assim e pelo que eu percebi o pessoal, né? a maior parte da galera não gostou dessa mudança de hoje pra falar a verdade muita gente tá falando que foi o pior update só por conta dessa mudança mas vale lembrar que eles continuaram, né? com essa parada de eliminação, né? ganhar escudo e vida e o limite de 500 de material nos modos competitivos, né? no modo arena que foi lançado hoje e eu não entendi muito bem essa parada, tá ligado? colocar o modo de jogo das casuais diferente das partidas competitivas pra mim ou é um ou é outro misturando fica uma parada meio esquisita e hoje logo depois da atualização eu perguntei lá no Twitter, né? se a galera gostou dessa mudança, né? voltando com o modo de jogo antigo e a maior parte, né? respondeu que não mas eu quero saber as opiniões de todos vocês que estão assistindo esse vídeo se vocês gostaram ou não deixem aí embaixo nos comentários e bom, agora trocando de assunto no último vídeo que eu postei eu mostrei algumas mudanças no mapa que ocorreram depois da atualização de hoje mas muita gente, né? comentou algumas paradas que eu não citei no último vídeo eu quero falar aqui pra vocês agora, né? uma parada que mudou no mapa também foi lá perto da Aldeia Alegre e entre a Aldeia Alegre e o Pico Polar agora tem uma pista pelo que parece das bolas de hamster, né? dá pra ver que ele no chão tem a marca das bolas de hamster ou seja, eles adicionaram uma pista em homenagem a esse veículo outra mudança no mapa é perto de Fontes Salgadas aquela ponte quebrada que liga o bioma de deserto com o bioma normal no mapa bem do lado dela tem alguns caminhões de construção e pelo que parece eles estão indo em direção ao paraíso das palmeiras, mano é sempre bom ficar de olho nesses caminhões porque é muito provável que alguma futura mudança no mapa vai ter relação com eles então se ele se movimentar ou algo do tipo eu vou trazer aqui no canal para vocês e a última mudança no mapa que eu mostrei no último vídeo é lá no bairro, né? o novo local no bairro foi adicionado hoje na atualização do patch 8.2 o local, mano é cheio de árvores gigantes com casas na árvore de madeira também, bem bacana geralmente o local no bairro fica em torno de uma ou duas semanas então você pode cair nesse local para dar uma explorada e é um local bem interessante e, mano outro assunto que eu separei aqui nesse vídeo é sobre o pacote das lendas de lava eu falei sobre esse pacote no último vídeo também foi encontrado nos arquivos do jogo a versão de lava da skin do Cão de Combate acho que é o nome dessa skin da versão de lava também da Valkyra e da Suaza Delta que é aquele dragão de gelo porém da versão de lava muito louca e tudo indica que esse pacote dessas skins será lançada muito em breve para ser mais exato no dia 29 de março daqui dois dias porque o youtuber o streamer no caso da Kotas que é um cara muito famoso aí na comunidade do jogo ele acabou jogando com essas skins ele conseguiu elas antecipadamente não sei como mas enfim e ele colocou no seu twitter que elas serão lançadas no dia 29 de março não é nada oficial porque o Imies não confirmou nada mas como ele falou é provável que realmente esse pacote seja lançado já nessa sexta-feira então se você gostou desses itens já vai poupando o seu dinheirinho e não tem nada falando sobre o preço desse pacote mas levando em consideração que o pacote das lendas congeladas custou 25 dólares é provável que esse pacote das lendas de lava custe em torno desse preço também tá e por fim galera o último assunto que eu separei aqui no vídeo de hoje é sobre os desafios da semana 5 eles serão lançados amanhã mas já foram encontrados dentro dos arquivos do jogo e são esses aqui o primeiro desafio é para você causar dano com itens com mira ao oponente 200 de dano eu acho bem estranho porque esse desafio se eu não me engano foi já lançado nessa última semana né ou seja é bem provável que ele ser alterado até amanhã o segundo desafio é para você vasculhar baús no paraíso das palmeiras ou em minas matreiras 7 baús no total nesses dois locais e o terceiro desafio é para você completar uma volta na pista de corrida lá na aldeia alegre que é a pista de corrida que eu acabei de falar e que foi adicionada no mapa hoje lá das bolas do hamster que fica entre a aldeia alegre e o pico polar você tem que completar apenas uma volta o quarto desafio é para você conseguir 15 kicks em uma única jogada com o brinquedo da bola de kick esse brinquedo se encontra na categoria 26 do passo de batalha então para fazer esse desafio você terá que desbloquear esse brinquedo ok? outro desafio possui estágios o estágio 1 é para você ganhar escudo com os cogumelos 50 de escudo utilizando o consumível que tem ali espalhado pelo mapa o estágio 2 é para você ganhar escudo também porém usando os mini escudos 100 de escudo no total e o terceiro estágio para você ganhar escudo utilizando o escudo normal de 50 100 também no total nesse terceiro estágio o sexto desafio é para você usar o respirador do vulcão uma tirolesa e também um veículo em uma única partida um desafio bem diferenciado mas bem interessante e o último desafio vazado é para você eliminar oponentes nos acampamentos piratas existem 7 acampamentos piratas espalhados pelo mapa e no total você precisa eliminar 3 oponentes nesses locais lembrando mais uma vez que os desafios foram apenas encontrados nos arquivos do jogo pode ser que amanhã alguns deles sejam alterados e lembrando vocês que amanhã eu vou fazer um vídeo básico dando dica de como resolver esses desafios então fiquem ligados aqui no canal mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixem embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei nesse vídeo sobre as mudanças na gameplay que agora você não consegue mais ganhar escudo ou vida eliminando os oponentes mas você tem mais limite de material enfim eu quero saber as opiniões de vocês a respeito disso e se você gostou do vídeo deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais e mande esse vídeo para seus amigos para eles ficarem sabendo de todas essas novidades do bug da armadilha que você não consegue colocar ela nas paredes do lado das escadas e também sobre o novo pacote das lendas de lava que é bem provável que seja lançado ainda nessa semana então é isso galera aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falows e eu fui tchau